O que é o Palancas Negras? 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 Olha só o Palancas Negras? O Palancas Negras? O Palancas Negras? Mas falta sempre alguma coisa Falta sempre um detalhe Aí está, o cruzamento saiu Muito frouxo, depois a assistência e o remate Mais uma vez Fora do alcance que pretendemos Que é o golo Então quando Da bola para a show Os criativos desta equipa Olhuari, papel, bom passe, aí vai papel E por que que não passou para o Yano? Por que que não passou para o Yano? Estava muito bem desmarcado o Luís Kazen Quero mais tranquilidade, calma A área e papel, estamos aqui a recuperar o lance Luís Kazen É este momento que a área e papel devia fazer O passo para o Yano Já tinha formatado o lance Por isso nem sequer pensou para o lado Claramente mais sangue frio Para ultrapassar esse adversário Que veio cá organizado E que está a complicar a vida Perfeitamente Cá está a emissão ofensiva A equipa da RCA Com Yasan Bola no coração da área E aí é extremado A bola passa por cima Seus companheiros preenchem os espaços Corte da defensiva Insiste Angola Núrio Fortuna A falhar no lance Olho contra-golpo Da República Centro-Africana Com o carro Aí vai Passa por Batu O pontapé A bola passa ao lado Ainda bem Desenquadrou bem o defesa central da seleção nacional Diga-se Mário Balbúrdia Nelson da Luz Já vamos identificar o outro jogador Que está em exercícios de aquecimento Olha o Tibor Bola colocada na área Para a defesa difícil De Hugo Marques Ter o canto Para a seleção Muito bem defensivamente Ian Osa a perder algum tempo Fred Olhando a gola Gelson Dalla Para Ari Papel Pode fazer o chapéu Já passou E penalti É penalti Para a seleção nacional A passagem do minuto 57 Cartão amarelo Para tentar marcar Tentar converter esta grande penalidade Chegar ao golo da igualdade Mas lá está também Concentração máxima Minuto 58 Fred Pado para a bola Fred atira Ao lado O Fred E falha A grande penalidade É É uma Perdida Para a seleção nacional A oportunidade Superba Para os palancas negras Puderem chegar Entre o Fred Ou Gelson Dalla Gelson Dalla Foi lá também Para tentar Bater o penalti Mas o Fred Assumiu esta responsabilidade Está feito Está feito Nelson Nada a fazer Mas Nada a fazer Tomou a decisão Rapidamente para Gaspar Aqui da RCA A fazer o jogo perfeito Não é Definiu a sua A sua A sua estratégia Poulo é de Afonso Gelson Dalla Ou seja É Yano É Yano que não chega Para o toque final O outro candidato a entrar em Balanzola Com Gerson um bocadinho mais nos espaços que ele abrirá Conta pé de canto Já cobrado E sai com os punhos Não agarra com segurança O guarda-redes da República Centro-Africana Olha a equipa centro-africana A partir para o contra-ataque Está descompassado Afensivamente Angola Pode ser perigoso Depois Vai lá O Núrio Fortuna A fazer pressão A equipa de arbitragem Isso complica ainda mais Por isso A opção não será Meter a bola por cima Olha o Hélder Costa O passo foi de show Está o jogador do Valencia É forte o pesquero Dormata a bola Intercetada Ari Papel A combinar com Gelson Dalla Já passou o Gelson Atenção Ganha a linha final Gelson Assiste Para o pontapé de canto Tentou o remato direto Provavelmente a opção também seria um passe Os dois pés aí a complicarem a vida Por isso Angola sempre por cima ofensivamente Mas falta de facto O momento certo Para que o gol aconteça Pontapé de canto Batido de maneira curta Ari Papel Tem vários jogadores na área Opta pelo drible O cruzamento E A bola a sebrar Ainda para Hélder Costa Aí está o cruzamento De Hélder Costa E a bola a embater Contra o jogador Da República Centro-Africana Insiste Angola Com Hélder Costa A trabalhar bem agora Nesta etapa complementar O passe curto para Mendef O jogador recém-entrado A perder a bola Este Digli Sungani Da equipa Centro-Africana Olha a combinação De Nuri Fortuna Com o papel Olha o papel O cruzamento De papel O corte Da defesa da RCA Insiste papel E ganha o pontapé de canto Zero República Centro-Africana Da Cotivar Mais uma bola colocada na área E o capseamento Gol É o golo É o golo da Angola Balanzola Está feito o empate Aos 73 minutos Balanzola no segundo posto A fazer o seu primeiro golo Com a camisola da seleção nacional Jogador da espécie da Itália Subir mais alto No segundo posto Estamos a recuperar Na cobrança De um pontapé de canto Gol A ponta de lança Ponta de lança Helder Costa Jogador do Valencia Toda a gente nos postos E ele ligeiramente recuado E depois então Com um toque subtil Mas bem direcionado Fez o golo De cima para baixo É o golo da ponta de lança É o instinto É o feeling O feeling do ponta de lança Que fez a diferença aí Porque só ele teve Naquele momento Naquele lance E aquele gesto técnico Perfeito Que levou Atenção às pontapé Que defesa É uma defesa Monumental De Helder Marques Grande defesa Do guarda-redes Titular da seleção Cantu já batido Vai tentar sair Angola Para o contra-ataque E depois Mais uma vez Hugo Marques Eu disse em instantes Helder Marques Mas é Hugo Marques O ali papel de Lombrosa Olha um bala É furado de um bala Perder a bola Este é o Helder Costa Atenção Gelson Atira Gol É da Angola 75 minutos Gelson Odawa O menino prodígio Está de regresso Aos bolos Diante desta República Centro-Africana No jogo de apuramento Ao Can Estamos aqui A recuperar A recessão Aí está E depois A desenquadrar E o remato colocado É isso que o Gelson Sabe fazer O jovem jogador Do Awakra Do Catar Onde já marcou 11 golos Em 17 jogos É jogar Helder Costa Outro jogador Que veio dar qualidade À seleção nacional Gelson Dalla A escorregar Aí vai ele Ainda Dalla A fazer o compasso O pontapé De Gelson Interceptado Pelo capitão Atenção A República Centro-Africana A este pontapé A bola passa ao lado E estes apopos Servem Também para Desconcentrar Os jogadores Da RCA Que vêm das bancadas Estamos aqui A recuperar Alguma Alguma Tem a oportunidade De estar aqui presente Para ver O Jordan Ayu André Ayu Olha o cruzamento E afasta Gaspar Um jogador muito alto Dá alguma segurança Olha a equipa Da RCA A combinar E depois o corte De Mário Balbúrdia Para canto A RCA Vai tentar Apostar tudo Neste pontapé De canto Não desiste Uma equipa Que não desiste Grande personalidade Coletiva Uma equipa Muito motivada Não desiste Apesar de Ser ultrapassada No resultado Em situações Críticas Mas é uma equipa Que não desiste Vamos para o pontapé De canto Bola já batida Ao corte De Mário Balbúrdia Entrou bem No jogo Muito bem Sobretudo defensivamente Ocupando bem o espaço E ajudando o show Nas Nas movimentações defensivas De Angola Minuto Fizeram Toda a diferença E por isso Angola Começa com vitória Esta campanha De qualificação A fase final Do canto Do próximo ano Do próximo ano Do próximo ano Bo sao Boa Boa Un Boa 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 Se, 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 se